Em relação a classificação da osteoartrite, a gente tem algumas formas de classificar a doença. A principal é entre osteoartrite primária e osteoartrite secundária. A osteoartrite primária é a osteoartrite idiopática. E a osteoartrite secundária, geralmente a secundária é uma outra doença. Então, quais são as doenças mais comuns que levam a osteoartrite secundária? As doenças metabólicas, principalmente a acromegalia, a ocronose, que é um erro inato do metabolismo, de alguns aminoácidos, que levam ao acúmulo do ácido homogentísico nas articulações, a hemocromatose, alguns distúrbios anatômicos, como osteonecrosis, displasia, especialmente de quadril, traumas, como trauma maior, fraturas, microtraumas, tudo isso mudando a microarquitetura da cartilagem, além das estruturas periarticulares. E algumas doenças inflamatórias. Então, as doenças articuladas inflamatórias também são causas de osteoartrite secundária. Então, doenças por cristais, como gota ou pseudogota, que é por pirofosfato de cálcio, artrite reumatoide, artrite psoriásica, artrite séptica, todas são doenças articuladas inflamatórias que podem levar ao desenvolvimento de uma osteoartrite secundária. O que eu queria chamar a atenção é que na osteoartrite secundária não existe um respeito ao padrão articular da osteoartrite primária. Então, a gente vai ver mais adiante que existe um padrão articular para uma osteoartrite primária e que isso muitas vezes guia o médico a suspeitar se realmente aquela osteoartrite é primária ou se ela é secundária. Então, quando não se respeita os sítios mais comuns, mais típicos da doença, você pensa que essa doença pode ser secundária a outra doença, porque a osteoartrite secundária pode acometer qualquer articulação. Existe também uma forma de classificar entre localizada e generalizada. localizada, quando eu tenho até 3 a 4 articulações ou sítios de articulações, então tem algumas referências que colocam até 2, tem algumas referências que colocam até 3, para chamar de osteoartrite localizada. E generalizada a partir de 3 e algumas referências falam a partir de 4 sítios de articulações diferentes. Então, para a gente dizer que é generalizada, precisa ter mais de 3 ou mais sítios de articulação acometida. Então, punho, coluna e joelho, por exemplo. E uma outra classificação é em relação à osteoartrite de mãos, que a gente tem dois tipos de osteoartrite de mãos. Tem a clássica, que é a nodal, que é a que forma os nódulos de Eberden, que são os nódulos mais distais, e Bolchat, que são os nódulos proximais. E tem a osteoartrite erosiva de mãos, que é uma osteoartrite mais agressiva, mais inflamatória, mais comum em mulheres, é muito raro a gente ver em homens, e faz muita erosão, que a gente vai ver em imagens mais à frente. Em relação ao diagnóstico, então a osteoartrite, o diagnóstico é predominantemente clínico, a gente lança a mão da anamnese, do exame físico, muitas vezes nem carece de exames de imagem, e muito menos exames laboratoriais. Então, pela anamnese, o que é mais importante? O que é obrigatório o paciente ter, para que eu possa dar o diagnóstico de osteoartrite? Dor, o principal sintoma é dor. Caracteristicamente, dor mecânica, como a gente falou. Então, é obrigatório o paciente ter dor, para que eu possa pensar no diagnóstico de osteoartrite. E a rigidez matinal, ou rigidez pós-repouso, pode acometer o paciente, mas que dure menos de 30 minutos. Então, se o paciente refere uma rigidez por mais de meia hora, ou por mais de uma hora, a gente suspeita que possa ser até uma osteoartrite, mas uma osteoartrite secundária a outra doença. E aí, joelhos, mãos, quadris, quando eu tenho uma osteoartrite, clinicamente, com as características de dor mecânica, e no exame físico, eu percebo que não existem sinais inflamatórios para pensar em outra doença, eu posso dar o meu diagnóstico apenas pela anamnese e exame físico. No exame físico, o que é que eu posso achar no exame físico de um paciente com osteoartrite? Bem, deformidades. Então, se o paciente já tem uma osteoartrite mais avançada, eu posso ver deformidades em mãos, em quadril, em coluna, em joelhos, em pés. Um aumento de volume, que pode ser tanto por um aumento do líquido sinovial naquela articulação que a gente está um pouco mais inflamada, mas também um aumento de volume por sinovite crônica, por bursites, ou até mesmo por aumento do volume ósseo, porque a gente vai ver que na osteoartrite você tem uma erosão da cartilagem articular e uma reação periosteal fazendo com que o osso, que é um tecido muito vivo, produza um novo osso e forme osteófitos, como se fossem uns calos ósseos. E aí é uma característica da osteoartrite, é formação de novo osso, e isso aumenta o volume da articulação. Nódulos, por esses osteófitos, principalmente em mãos, a gente vai ter os nódulos de Eberden, que são os distais e o de Bochat, na osteoartrite nodal de mãos, e também crepitações, principalmente em joelhos, aumento da temperatura, a gente pode ter um processo inflamatório ali, como eu falei, a osteoartrite tem um componente inflamatório, então você pode ter um aumento do calor, instabilidades, então o joelho principalmente, o paciente pode ter instabilidade articular, às vezes até é um fator de risco para quedas de repetição, no paciente mais idoso, e limitações, limitações do movimento da articulação, tanto passivo como ativo. E a gente também lança a mão de imagens, para dar o diagnóstico, então você junta anamnese, exame físico e imagem. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês verem, a primeira imagem aí, que é de um homem, mostrando uma curvatura para frente, num paciente que já tem uma osteoartrite, avançada de quadril, então ele faz uma deformidade de quadril, e coloca o tronco para frente. Aqui, uma mulher com osteoartrite nodal de mãos, a gente percebe, os osteófitos, o aumento de volume das articulações, as interfalangianas distais, que são os nódulos de Eberden, e o aumento de volume também, das articulações, das interfalangianas proximais, que são os nódulos de Bochard, então esse é um osteoartrite nodal de mãos. Então, paciente com a dor mecânica nas mãos, e com essa imagem aí, chega para você, você já pode dar o diagnóstico, pela clínica e pelo exame físico, a gente pede o raio-x muitas vezes, para confirmar, para mostrar ao doente, que realmente aquela doença, não é uma doença mais grave, autoimune, inflamatória, para ele ficar mais tranquilo, mas aí você já pode dar o diagnóstico, pela clínica e, pelo anamnese exame físico. Aqui uma outra imagem, de uma clássica osteoartrite, dos pés, que acomete principalmente, a primeira metatarsofalangiana, levando a essa deformidade aí, que a gente chama popularmente de joanete, que é o Alex Valgo, e uma deformidade aqui, um varismo, no paciente com osteoartrite de joelhos, um genovaro. E o padrão articular? Qual é o padrão articular da osteoartrite? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito, na reumatologia, quando o paciente se apresenta, com dor articular, é sempre tentar ver, qual o padrão articular, daquela doença, naquele doente, porque muitas vezes, o padrão articular, leva a gente, e dá pistas, para a gente pensar, em outro diagnóstico, ou até, na osteoartrite secundária, quando sai, daquelas articulações, típicas da doença. Então, quais são as articulações típicas, da osteoartrite? Em membros superiores, principalmente em mãos, interfalangianas proximais, interfalangianas distais, então, a doença que acomete, interfalangianas distais, e aí, já faz a gente pensar, menos, em outros diagnósticos, como, por exemplo, artrite reumatoide, que poupa, interfalangianas distais, e aí, faz diagnóstico diferencial, com artrite psoriásica, que acomete a distal, e a primeira, carpometacarpiana, que é a articulação do trapézio, com a primeira, metacarpo, que a gente chama de risartrose, quando a gente tem acometimento, dessa articulação, risartrose, e também, de membros superiores, tem acometimento de ombros, principalmente, articulação acrômico-lavicular, então, não é comum, na osteoartrite primária, acometimento de punhos, e cotovelos, como vocês estão vendo aí, nem de metacarpos, então, a osteoartrite primária, geralmente, de membros superiores, poupa metacarpo, poupa punho, e poupa cotovelo, então, se você tem um paciente, com acometimento, dessas articulações, você pensa menos, em osteoartrite primária, pode até ser uma osteoartrite, mas eu vou pensar, em uma osteoartrite, secundária, a outra doença, tá? Em relação à coluna, os principais segmentos da coluna, acometidos pela osteoartrite primária, é a coluna cervical, e a coluna lombosacra, então, menos comumente, a coluna torácica, pode acometer a coluna torácica, mas é mais frequente, na coluna lombar, ou lombosacra, e na coluna cervical, e membros inferiores, a gente tem acometimento dos quadris, dos joelhos, e dos pés, os pés principalmente, na primeira metatarsofalangiana, e aí vocês veem que eu não marquei, os tornozelos, então, é outra articulação, que não é, comumente acometida, pela osteoartrite primária, se você tem uma osteoartrite, de tornozelo, é melhor que você pense, em uma osteoartrite secundária, e procure uma outra doença, porque não é comum, no padrão articulado da osteoartrite primária, o acometimento do tornozelo, então, eu quero que vocês guardem, esse padrão articulado da osteoartrite, e desconfie de outra causa, para essa osteoartrite, quando o paciente tiver acometimentos, de articulações atípicas, em relação a exames laboratoriais, a gente pede exames laboratoriais, para diagnosticar a osteoartrite, não, a gente não pede, a gente pede exames laboratoriais, para diagnóstico diferencial de osteoartrite, então, se você está doente, investigando a osteoartrite, e aparece algum sinal clínico, uma manifestação sistêmica, muita inflamação na articulação, acometimento de articulações atípicas, para a osteoartrite primária, aí cabe sim, você pedir alguns exames, laboratoriais, e aí você pede um hemograma, para ver se tem algum distúrbio metabólico, PCR, VHS, que devem estar normais, na osteoartrite primária, ácido úrico, na suspeita de uma, de uma artropatia microcristalina, por ácido úrico, fator reumatoide anti-CCP, na suspeita de artrite reumatoide, ou até de artrite, uma outra artrite soronegativa, né, esperando que os anticorpos sejam negativos, então, a gente não pede, comumente, esses exames, para o diagnóstico de uma osteoartrite, é mais para um diagnóstico diferencial, principalmente, se o paciente apresentar sintomas atípicos, ou, envolvimento de sítios, não comuns, como a gente falou, na osteoartrite primária, e, punção da articulação, para análise do líquido sinovial, a gente faz isso na osteoartrite, a gente não precisa puncionar, a articulação do paciente, com osteoartrite, exceto, para diagnóstico diferencial, principalmente a artrite infecciosa, e microcristalina, o diagnóstico de gota, tá, para encontrar os cristais, lembrar que um paciente com uma doença articular, né, como o osteoartrite, funciona como um fator de risco, aquela articulação doente, funciona como um fator de risco, para outra doença articular, principalmente uma doença infecciosa, você tem uma bactéria ali, circulante, essa bactéria pode parar naquela articulação doente, e causar uma artrite séptica, tá, então, a doença não exclui a outra, então, na suspeita, quando você tem uma simetria, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, se vocês têm um doente com osteoartrite primária, e ele tem um acometimento muito assimétrico das articulações, então, o joelho muito diferente do outro, muito mais edemaciado, com mais dor, com mais limitação, então, procure uma outra causa, para que ela piora daquela articulação ali, tá, que pode ser uma gota, um paciente que já tem uma osteoartrite, que faz uma gota, ou uma doença por pirofosfato de cálcio, ou uma artrite séptica, ou uma artrite reumatoide, então, pode, as doenças podem coexistir, então, se o paciente tem uma simetria, articular, em relação a osteoartrite, é para você pensar também, em uma outra causa, para aquela articulação mais acometida, e aí, se eu funciono, uma articulação, e o líquido, é por, por osteoartrite, é um líquido inflamatório, mas é por osteoartrite, geralmente, vai ser um líquido citrino, que vai ter no máximo, duas mil células, de zero a duas mil células, então, é um líquido que a gente considera não inflamatório, tem menos de 25% de polimorfos nucleares, uma alta viscosidade, e a cultura e o grã, porque com a inflamação, o líquido perde a viscosidade, e a cultura e o grã são negativos, e a pesquisa também de cristais de ácido úrico, também negativas, tá? Em relação a exames de imagem, a gente solicita, principalmente, as radiografias convencionais, de mãos, que a incidência, principalmente, é PA e oblíquo, quadril AP, pés AP e perfil, coluna AP e perfil, e joelhos AP e perfil, tá? Basicamente, o que a gente precisa de imagem é o raio-x. Lembrar que existe uma dissociação clínico-radiológica da osteoartrite, então, às vezes, o paciente apresenta, isso é bem característico da osteoartrite, às vezes, o paciente apresenta um raio-x, uma osteoartrite avançada, e não tem dor, ou tem pouca dor, e o contrário também, às vezes, você tem pouca alteração na radiografia, às vezes, você não vê nada na radiografia, e o paciente tem muita dor. Então, existe, característicamente, essa dissociação da imagem com a clínica, na osteoartrite. existem outros exames que a gente pode pedir, principalmente para avaliar diagnóstico diferencial e acometimento de outras estruturas que não seja o osso, né? O osso e a cartilagem. Então, ultrassonografia para avaliar sinovite, derrame articular, bursite, tendinopatia, lesão de tendão, de menisco, e a ressonância magnética, né? Que é mais sensível para as alterações precoces da osteoartrite, mas não é um exame que a gente faz de rotina para o diagnóstico da osteoartrite. É mais para avaliar complicações da doença, como lesão de menisco, lesão de ligamentos, e avaliar se existe ou não indicação cirúrgica. E na radiografia convencional? Quais são as alterações que a gente geralmente encontra no paciente com osteoartrite, né? Então, a gente vai ter uma reação do periósteo, que no raio-x vai aparecer como esclerose subcondral, que é uma parte que fica mais branca, a gente vai ver mais adiante. Osteofitose, que é a formação de novo osso, a gente vai ver algumas pontas no osso, alguns calos ósseos. Uma redução ou desalinhamento do espaço articular, então, caracteristicamente, a osteoartrite reduz espaço articular. Cistos subcondrais, então, pela reação inflamatória que existe, você começa a ter também formação de cistos subcondrais e erosões, são erosões mais centrais, né? No centro do osso, que é o que diferencia das erosões das artropatias micocristalinas, como a gota, da artrite psoriásica, da artrite reumatóide, que são erosões geralmente mais periféricas. Então, aqui a gente tem a classificação de Kellgren e Lawrence, que é a classificação para a osteoartrite, né? Então, o grau 1, a gente vê que não tem ainda diminuição do espaço articular, a gente fica na dúvida se existe ou não osteófitos, então, no grau 1, a gente tem dúvida se existe osteófito ou não, então, é osteofitose duvidosa. No grau 2, a gente já tem claramente a formação de osteófitos, vocês estão vendo aí, osteofitose aqui, marginal, e aí, a gente ainda não tem no grau 2 uma redução do espaço articular, a gente tem mais a formação de osteófitos. No grau 3, a gente, além dos osteófitos, vai ter uma redução do espaço articular, e aí você já começa a ver a esclerose subcondral, essa parte aqui mais branquinha, e no grau 4, a gente tem um espaço bem reduzido, Muitas vezes a gente nem tem mais espaço articular, além da gente ter a osteofitose, a esclerose subcondral, a gente vai ter muita redução do espaço articular, nesse caso aqui, mais medial do que lateral, que é o mais comum na osteoartrite de joelhos. Então vamos ver algumas alterações da osteoartrite que a gente comentou, né? Então a gente vai ter redução do espaço articular, esclerose subcondral, que é essa parte mais branca aí do osso, osteofitose, osteófitos, osteófitos, redução do espaço, esclerose subcondral, aumento das espículas tibiais, são outros sinais de osteoartrite aqui também, osteófitos, os osteófitos são geralmente marginais. Então aqui, a gente vê na osteoartrite de mãos, uma redução importante do espaço articular, nesse paciente aqui, principalmente, da interfalangiana distal, né? A gente vê aí redução do espaço esclerose subcondral, você vê que o osso está mais branco. E aqui, nessa articulação aqui, que é a primeira, carpometacarpiana, que é a articulação entre o trapézio e a primeira metacarpo, a gente vê uma redução importante do espaço articular, a gente praticamente não vê o espaço articular, esclerose subcondral, formação de cistos, cistos subcondrais, tá? Então, essa é aquela artrose que eu falei da risartrose, a gente chama essa artrose de risartrose, que é um sítio comum também de osteoartrite primária, né? O que não é comum é acometimento do punho, né? Mas essa articulação, sim, é articulação cometida. Aqui é uma osteoartrite erosiva, lembra que eu falei que existem dois tipos de osteoartrite de mãos, a nodal e a erosiva, né? Na erosiva, o que a gente tem aqui, a erosão geralmente ela é central, diferente das outras erosões das outras doenças articulares inflamatórias, como artrite reumatoide, e aí o que a gente tem aqui é um sinal que a gente chama de asa de gaivota, ó, se você olhar direitinho aqui, parece uma gaivota voando, tá? Aí está uma imagem para representar, então esse sinal da asa de gaivota é um sinal típico da osteoartrite erosiva de mãos, tá? A gente também vê aqui alguns osteófitos, redução de espaço, esclerose bicondral, erosão central, aqui no quadril, formação também de osteófitos, redução de espaço, esclerose subcondral, redução de espaço, esclerose subcondral, no pé, naquela articulação na primeira metatarsofalangiana, redução de espaço, formação de osteófitos, esclerose subcondral, então a gente vê essas alterações em todas as articulações, na coluna, redução do espaço, esclerose subcondral, osteofitose, que é osteofitose, o famoso bico de papagaio, né? Se a gente comparar aqui, parece um bico de papagaio. Então, em relação ao diagnóstico diferencial da osteoartrite, né? A gente tem a artrite reumatoide, lembrar que a artrite reumatoide poupa interfalangianas distais, diferente da osteoartrite. Tem a artrite psoriásica, que sim, a artrite psoriásica acomete interfalangianas distais. Isso faz diagnóstico diferencial das doenças articulares que acometem essas articulações. As artropatias por cristais, lembrar que gota, principalmente gota, uma das articulações mais típicas, então metade dos pacientes com gota tem acometimento da primeira metatarsofalangiana, né? Que é aquela localização também típica da osteoartrite dos pés, que faz o joanete. Então, às vezes, é difícil diferenciar se aquela articulação está acometida realmente por uma osteoartrite primária ou se não é já uma osteoartrite secundária a um processo inflamatório com uma gota. Artrites infecciosas, lembrar que podem coexistir com a osteoartrite. Um paciente com osteoartrite aumenta o risco dele fazer uma artrite infecciosa, tá? Nesses casos é mandatório a gente funcionar a articulação para estudar. E a hemocromatose que faz também uma osteoartrite secundária, como a gente viu. Uma característica da hemocromatose que eu queria chamar a atenção é que ela acomete metacarpofalangiana. Então, diferente da osteoartrite primária, na hemocromatose a gente tem um acometimento de metacarpo, tipicamente, principalmente da segunda e terceira metacarpo. Forma até uns osteófitos grosseiros, que a gente chama osteófitos enganchos. Então, quando a gente tem um paciente com osteoartrite que faz o acometimento de segunda e terceira metacarpofalangiana, a gente pensa, sim, em hemocromatose como causa para aquela osteoartrite. Pode ser uma osteoartrite secundária. doenças de partes moles. Às vezes, a gente tem um paciente com dor articular e, na verdade, não é um acometimento articular. Ele pode até ter um osteoartrite, mas naquele momento que está gerando dor é uma bursite, uma tendinite, é uma lesão de menisco, é um processo em outra estrutura da articulação. E aí O que é isso? O que é isso? Obrigado.